Que arranjei alguém pra me confortar Este alguém está, quando você sai Eu só posso crer, pois sempre eu vou ser Esses braços da luz, veja bem a dor Onde está você, nós somos no papel Mas não no viver, viajar sem mim Me deixar assim, tive que arranjar Pra passar os dias ruins Enquanto isso, navegando, vou sem mais Sem ter um pouco, quase pouco Sem mais E eu nunca vou De esquecer amor Mas a solidão Deixa o coração nesse leve traço Veja bem Amor Veja bem Amor Veja bem Chamada Saudade E aí E aí E aí Enquanto isso, navegando, vou sem mais Sem mais E aí Sem ter um pouco, quase morto Beita E aí E aí E aí Aplausos